Vamos falar agora sobre um caso grave que aconteceu em Boituva. Nós demos no Manchete Noticidade de hoje a notícia da morte de um adolescente. O corpo dele foi encontrado com várias marcas de facadas embaixo de um viaduto durante o dia. A polícia trabalhou nas investigações desse caso e já temos novidades. Quem vai contar agora pra gente é a repórter Jaqueline França. Boa noite pra você, Jaqueline. A polícia já identificou aí o autor desse crime? Já sim, pelo menos essa é a informação que nós recebemos. Boa noite, Jaia. Boa noite a todos que estão aí acompanhando o Noticidade. A polícia passou a tarde ouvindo dois adolescentes. Um rapaz de 17 anos e uma moça de 14 anos. De acordo com a polícia, esse rapaz de 17 anos seria o autor do crime. Eles todos ainda estão lá na delegacia, ainda estão prestando depoimentos, porque a polícia quer saber qual teria sido a participação dessa moça durante esse crime. Só pra gente entender, o corpo do adolescente de 15 anos foi encontrado embaixo do viaduto, como você mesma disse, ali com várias perfurações, várias marcas de facadas em todo o corpo. E de acordo com a polícia, a motivação desse crime teria sido o fato de que esse menino aí de 15 anos teria visto o outro adolescente de 17 roubando um celular. Então os dois teriam armado uma emboscada. E é isso que a polícia está tentando esclarecer melhor. Nós vamos amanhã de manhã, lá na delegacia, vamos trazer todas as informações aí pro Manchete Noticidade de amanhã. Mas de acordo com a polícia, o autor desse crime é mais um adolescente de 17 anos e teria tido a participação de uma moça, uma menina de apenas 14 anos. Realmente um crime muito grave. Os pais ficaram muito preocupados porque o menino nem chegou até a escola. Ele saiu pra ir à escola e não voltou mais. A gente vai continuar acompanhando, Jair. Tá certo, Jaque. Infelizmente, né, tão novos todos envolvidos nesse caso, né? Obrigada pelas informações por enquanto porque a gente volta a conversar nessa edição, Jaque.